Essa HE de primeira impressão pode não fazer sentido, afinal eu já tinha matado os dois da B. Porém, quando a HE explode, ela levanta uma poeira, e essa poeira me dá muita vantagem, pois assim como a fumaça do fogo de uma Molotov no chão, para quem está longe da fumaça é quase impossível enxergar alguma coisa, e para quem está próximo é muito mais fácil, nesse caso eu consegui ver os CTs dando retake lá da base, e eles ou não me viram ou tiveram muita dificuldade para me enxergar. Vai, alô! Tem uma arma caixão aí. Dois CTs, dois CTs, dois CTs. Passei. Ah, também não. Só plantou. Vai para a banana aí. A banana é minha. Smocou a banana, a gente vai comer pelo ciclo. Acabado. Batei. Ultimo que aqui de Alpha. Você caiu. Mas jogou muito. Uhul! 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 Começou o Major mais aguardado da história do CSGO. E nesse mês, para participar do sorteio de várias facas e uma K47 Arabesca Dourada especial times brasileiros classificados para o Major Hill, ao depositar no CSGO.net, utilize o cupom RIO2022. Utilizando o cupom RIO2022, você vai ganhar 40% de bônus em seu depósito. E preenchendo o formulário, participa dos sorteios exclusivos e super especiais. CSGO.net, o melhor e mais seguro lugar para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Use o cupom RIO2022. O link do site e do formulário que você encontra na descrição. E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para o Jogão 367. E, ó, já começa respondendo sim. Mano, já caí do global, tá ligado? Tipo... Ihhh! É muito fe... O Supremo, mas nem eu nem o Felipeira ligamos mais. É mentira! Nós só queríamos pegar global uma vez, para falarmos que já pegamos o global uma vez na vida. E agora a gente já parou de jogar tão sério. Rapaziada, desde que eu peguei global, individualmente falando, essa foi a minha melhor partida, assim. Não só pelas quase 40 kills, mas pela forma que eu fui decisivo em rounds importantíssimos, tá ligado? Clutch. Teve um ace de eco contra o armado dos caras. Então, a partida em si foi muito legal. E, mano, eu ia falar que eu atribuo isso a uma mira, né? Uma mira que eu usei nessa partida. Mas não, de qualquer maneira, achei essa mira curiosa, tá ligado? É uma mira que eu não tenho o costume de usar. Uma mira grande, com capacidade um pouco mais baixa, tem contorno, é aberta, abre. É uma mira que se eu mostrasse para 100 pessoas, 85 pegariam, tá ligado? E até eu. Mas, a partir do terceiro ou quarto round, não lembro muito bem agora, eu comecei a jogar com ela. E a partir dali, mano, tudo começou a dar certo para mim. Tudo. É a mira de ouro. Aquela arma de ouro! Vejam a partida até o final. Vejam como eu desempenhei com essa mira. E depois, testem. Vou deixar o código da mira na descrição. E eu vou fazer uma brincadeira? Não. Mas, ó, tem que ser sincero. Depois que vocês assistiram o vídeo até o final, vocês pegam a mira, coloquem no CS, joguem um comp, e aí vocês voltam nesse vídeo e comentem como foi a sua primeira experiência com essa mira e qual foi seu frag. Não pode nunca. E se ficou 10 barra 30, comenta. Se ficou 30 barra 10, comenta. Se realmente ficou 30 barra 10. E é isso, guys. Vamos pro comp. Nem vai, nem vai, nem fura. E? Nem fura, nem fura. Eu acho que é só 2A aqui, velho. Quer ir, né, B? É um de beretas aqui na CT. É que em cima aqui eu morri. Mas, calma. Peguei. Ó, a gente tá com 3, tá, galera? O nerd tá... Vou entrar B, vou entrar B. Só tem o Ná. Calma aí. Deixa o Dace aí. O da B aqui tomou o HS, tá? Ele tá no 3D, viu? Tira a cara, Rompão. Não, Rompão. Eu entrego. Tomou o HS, já. Tomou o HS. Isso é 4. Peguei o Chão no meio. Amigo Legend. Tem, ó, tem de Alp, cravado, banana aqui, sacato. Tem Alp, tem de buguei? É, Xuxa, Xuxa. Não, não, tô de sonho, tem de bom. Não dá cara aqui, Renato. Boa. Vem na loja. Matei, matei. Vem, vem, vem. Tem apartamento aqui, não tem não? Apartamento ainda. 3x2, galera. Ah, no time, mano. Muito time. Valeu, foi mal. Matei nerd, tem mais um. Tem mais um. Matamos o cara, hein, galera. Abriu o brilho, abriu o nerd, tá aberto, tá aberto. Vem, 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 galera. Vem, 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 galera. Vem, vem. Acho que eu tenho um Costa. Tem uma arma caixão, hein? 2c3s, 2c3s, 2c3s. Passei. Só plantou. Pra banana. Banana é minha. Smocou banana. A gente vai comer pra eles. Tá cravado. Matei. O último tá aqui de alpo. Mas jogou muito. Eu faço CT. Ajo tem. Matei caixão. Meio escurinho. Matei costa. Ia. Paixão e CT. Tô cravado. Outro Costa. 2 costas, velho. É foda. Matou, matou. Valeu. 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 Pega. Puxa. Eu aqui. Vem, cara. Vou devolver. Eu posso bangar aí? Não, não. Banga, banga, bomba. Banga, bomba. Banga, bomba. Linda, Renato. Vem ver, galera. Vem, nossa. Vem, nossa. Nossa, que lindo, Renato. Tem um Orb aqui comigo. É boa essa. Os dois comigo. Parem, 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 parem entrar. Parem, 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 parem entrar. No bom, meu. Sacra. Tô segurando uma banga de CT. 52, os dois CT. Não tem banana, tá? Tá aqui, já. Um. Banguei. Nada banana. É os dois CT. Último Alpe CT. Tá lá de Alpe. Só tira a cara, galera, que vocês ganham. Só que ele faz a parte de um cantinho ali. Caralho, velho. Uma banga, velho. Apartamento. Apartamento caiu. Areia, eu acho. Passei nip do chul, galera. Dá pra nipar, hein. Vai acabar contigo? Cadê a chucha aí? Como sabe? Como sabe? Que que é isso? Tá de wall pra caralho. Mais um lá, mais um lá, mais um lá. Tá bom, bi. Matei. Tira a cara que eu tô morto, galera. Por que eu vou ser fechado aí? Não, não. Deixa eu jogar primeiro, pelo contrário. Vou ficar nas areia, então? Pode ficar, pode ficar. Eu beito você. Fica um headshot mesmo. Pode ser. Deixa eu jogar primeiro. Que cara strafou de mag-7 ali, viado? Sem info nenhuma. É, sem info nenhuma, mano. Tô morto, nerd. Calma aí. Deixa eu pegar info. O que ele strafou, mano? Eu vou morrer aqui já. Vamos sair daqui. Eu vou de faca na mão. Tá lá na base. Demaguei no pé. É... Oi, moceres. Tô bem morto aqui. Pega aqui, sacata. Sacata. Ó, pode ter... Pode ser stack bang. Cuidado aí, galera. Tem bang aí, alguém? Tem. Bang aí de trás. Daqui a pouco, quando tiver chegando. Pode ter tapete no MF aqui. Ó a porta. Bang eu como xuxa. Bang agora. Quer botar B daqui a pouco? Ó, pra cá, pra cá. Batei. Pegou. Tem um AWP B lá. Então é, galera. Porta aqui embaixo. Não tem. Pode ter uma aqui passada no timing. Passou no timing, né, Smoke? Voltou, voltou. Boa. Foi mal o Nerd. Não avisar que podia passar. Passou no shill. Duas molotov. Uma granada. Ó, banguei uma meia. Vou bangar outra. Banguei outra. Pra esquerda, é um. Dois nip. Dois nip e um xuxa. Caralho, é três meia, velho. Ah, esse cara joga muito. Porra, é assim. Três mirando meio. Eu tô mal. Eu tô mal. Tiempo... E para lá, para lá como que eu não matei areia 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 tá dentro do bombe ainda, não acredito, um x1 esse cara tava no nip, foi que matou o nip linda Renato, joga muito mano toma aí bangor troquei, mais um, batei, mais uma kcp, galera boa, é nossa os ultimos tava lá, o outro tava nip vai c4 pego taque ct já peguei ct é o que me matou lá no apartamento é, recuar só agora pode vir banana esse cara tá pode vir banana, vamo se fechar agora pra garantir ct, 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 ct vamo ficar miranando tá ct morri, boa galera pera ai tudo meio galera, tem bastante meio nerd é muito bom tudo meio galera, tudo meio nerd eu corri tem mais eu vou tentar vou lá atrás boa o cara travou não viarda paguei o meia paguei o meia paguei o levisc quero perdinho no meio buguei meio se peguei pra lá, paguei esse 4 tá chegando com o nosso time Joga R4, Renato, vou tentar o seu loot, esse round a gente ganha, confia, sem troll, esse round a gente ganha Não Opa, peguei uma boa Boa, matei dois Boa, Rian E-mail aqui, tá pro Nipper Vamos jogar junto, não dá mais kill Pega pé aqui, Rafaão Ficar na areia aqui de boa Tem aqui, tem carro, tem carro Vou recuar pro caixão É sozinho ele por enquanto, o cara tava em MF aqui Tá entrando aqui, pegou fogo Pode ir lá, pode ir lá Eu fui um merda agora Piscina Parou de defusar, confia Piscina Piscina Tem banana, piscina Boa Boa galera Gostou da minha jogada né? Ele tá carregando pô, jogou muito Rafaão Confuso mano Que que cê fez, Capão? Ele passou, eu achei que ia marcar aí no HF Exato? Caralho mano Caverna pra escutar banana Tô bem, Renato Tô segurando o outro, já tá Relaxo, quando eu atirar você joga Tá vocendo meio rápido É pra lá, Renato Capete tem Tem atalha remote, tem atalha remote o Rafa Tem atalha remote, tem atalha remote o Rafa Onde? Onde? Foi subocar Nossa AP 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 Dois, dois AP Um de AK Eu olho, eu olho Tá lá Trouxe um pouco Trouxe um pouco Ficaria dois Ficaria dois Ficaria dois Uhum Um Mas sim, velho Calma aí, nerd Caio o bombe A fifty Tá escondido Vou mandar uma, Nerd Helio X A caixa do bombe Caixa do meio Caraio, o que cê tá jogando? 1 É por causa que a gente entregou esse fonte aqui, hein? Proibido. Aí ele foi... Caramba, esse cara tá... Tem aqui, AP, AP, AP. Vai ser A, vai ser A. Vai ser A, vai ser A, vai ser A. Vai lá, Renan. Tô cego, dog. Boa! Levanta a S, levanta a S. 9 de vida, 9 de vida. Não play? Vai direitinho, Rafaão. 1 com 9 de vida, galera. 1 com 9 de vida. 10 segundos. Tô close. Se fecha, Rafaão, se fecha. Se fecha, Rafaão. 9 segundos. Perdeiro, perdeiro. 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 Perdeiro, perdeiro.